Música Tubit Ikrao Aviso Então, para nós, nós temos nossos filhos. Nós, nós, nós nos conhecemos. Nós, Rafaela Anum, nós, você conhece. Eu te conheço. Eu te conheço. E aí, o que você gostou do que você gostou? Ele se tornou o malvimento e fez um baixo para o padre. Então, você vai falar dele? E ele se tornou o malvimento. O padre, o padre é a sua vida. O padre, você vai fazer um trabalho para você. O padre, o padre, você vai fazer um trabalho para você. E aí, o momento, ele se sentou, mas ele se sentou dois filhos e se sentou. E aí, o que você está fazendo, é que você está fazendo isso. Se acordar de todo o mundo, vai dar o seu sangue. E sofrimento de seus sonhos. Ele recebe que eu descer e que eu toco com alimento. Ele é meu filho. Ele é meu filho. Ele está comendo que ele está comendo a sua vida. 10. 12. 11. 19. 18. 21. Então, eu vou ver, e eu vou ver. O que é isso? o que ele não se tornou. Ele nos ensinou. Quando ele nos ensinou, ele nos ensinou. Ele nos ensinou. Ele nos ensinou. E o que a gente pode fazer isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL